E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, acabou de sair a atualização do Minecraft Pocket Edition, né? 1.0.0.1 Que é a Beta 2 da 1.0, beleza? Eu já postei para o download pra vocês Mas eu vi o comentário de vocês, né? Estavam lendo até agora, né? Faz exatamente alguns minutinhos que eu postei Mas a dúvida maior de todos vocês era se eu tinha adicionado o Keep Inventory E tipo assim, sério, eu não vi naquela hora, mas é o principal item ou o principal recurso que vocês querem E galera, eu vou testar aqui junto com vocês pra ver se ele foi adicionado, certo? Porque eu vi muita gente falando que se não tivesse saído, não ia fazer o download, beleza? Então vamos testar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó No computador você tem que colocar Game, ó, tem que colocar Game Hool E vocês podem ver que não apareceu nada Vamos ver se a gente só colocar Keep Inventory, ele vai aparecer Beleza, galera? Aparentemente não foi adicionado Mas existe o comando Help pra gente ver todos os comandos E ver se ele tá incluído aqui, galera, beleza? Vamos começar aqui do início, olha só Clone, clone, DLP, clone, clone, Enchantress, clone, DLP, DLP, Enchantress, execute Deixa eu ver, não foi adicionado não, galera Fill, clone, DLP, Enchantress, execute E galera, infelizmente, aparentemente ele não foi adicionado, beleza? Vamos ver se ele tem uma outra aba aqui de comando Só pra gente poder tá vendo melhor se realmente não foi adicionado mesmo, galera Vamos colocar aqui, ó, Help, tá? Vamos colocar Help 2, certo? Olha só, Help 2 e vamos ver Olha só, aqui vai ter mais comandos, tá? Eu não sei até que página que vai, deixa eu dar uma olhada Dicas e tal, não tá mostrando até que página que vai Ah, de 1 a 6, galera, sim Mais clone, 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 Enchantress, execute, DLP Aparentemente não, hein, galera, olha só Olhando todos aqui, GameMod, Give, Help, Kill Não, galera, não foi adicionado nessa página também Vamos aqui para a terceira página, galera, sim Vamos aqui clicar Help, certo? E vamos aqui colocar 3 Ótimo Bom, já olhamos aqui duas páginas e por enquanto nenhum comando desconhecido Fill, GameMod, execute, Enchantress Ahn, deixa eu ver, nada, nada, Kill, Help List, Kill, não, não foi Locate, OP É, galera, aparentemente não foi adicionado o principal item Né, que vocês queriam É, o principal recurso, né? Spallpoint, esse já tinha, setblock Esse comando também já tinha, summon Tá, agora vamos para a quarta aba E temos mais duas abas aqui para a gente testar E ver se foi adicionado, né? Help 2, galera, sim 3, 2, 1, e foi Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada Ahn, deixa eu ver GameMod, Help, Kill, List Locate, Locate, OP É, sei Ahn, Locate Não, não Set your spawn Set spawn Ahn, set spawn point Locate GameMod, GameMod Give, Help, 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 Kill É, galera Aparentemente não foi adicionado nada parecido Vamos aqui para a última aba, tá? Vamos clicar aqui Help 6 Boa É a última aba, tá, galera? Vamos dar uma olhada aqui Ahn, esses comandos aparentemente já tinham, né? Não, já tinham sim Locate Setblock Já tinham Todos esses aqui Set your spawn Ahn, set block Op Esses aqui já tinham Set your spawn Sei Spawn point Summon GameMod GameMod, GameMod, GameMod Give, Give, Help Não, galera Não foi adicionado ainda Olha só O XP também já tinha Então aparentemente não tem nem o item novo, né? Mas vamos saber completamente mesmo É... Tudo que foi modificado assim que sair a Changlog Que eu acabei de verificar no site Ainda não saiu, beleza? Então o principal Tipo assim Um das principais coisas, né? Que a gente queria mesmo Era esse Keep Inventory Nossa, olha só Tem um bug ainda de girar sozinho, hein? Tem um bug ainda de girar sozinho Mas não mais pra baixo Agora pro alto, galera Sim Eles consertaram, não Não consertaram Porque antes virava pra baixo Mas agora está virando ao alto, né? Pro alto, galera Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal Que eu me casei play Então se você estava em dúvida Se você iria baixar É... É sempre bom ter a última versão do Minecraft Mas essa versão aqui aparentemente Está pior que a anterior Porque ainda continua o bug chato Mas aí precisamos ver Agora testar o multiplayer Eu vou estar testando junto com vocês E galera, hoje mesmo talvez Eu vou estar testando o multiplayer, beleza? Um grande abraço Fiquem bem Estou indo nessa E... Falou, galera Uhul